Faz isso, que é uma boa mensagem Não sei, fiz um da... Acho que eu tô com o meu primo ontem também É Fica recebendo um monte de ligação Isso Dói? É, por isso que eu tô com a cabeça Tá? Não é um remédio Eu parei de tomar Tem umas que vão voltar a tomar Arthur Livre Arthur Livre é muito bom pras articulações Minha mãe não vai tomando, não parou de amanhã Eu tomei seis meses Aí o médico... É, mas o bom é tomar por seis meses Aí dá aquela parada Dei a parada, acho que agora eu vou voltar Porque tem... Arthur Livre também tem cálcio Aí cálcio em excesso também faz mal Ah, sim Isso aí Muito bem Eu tô tomando cálcio Que não é assim, então Eu voltei pro cálcio Mais fácil Eu vou comparar, né? Já carro, né? Mas bem... Agora tem artolina com 60 e 90 cápsulas É... Você pode fazer de 15? Pode Você tá indo bem? Eu botei 10 como parâmetro 15 pode ir além, sem problema algum É... Não, você não vai ver Isso aí Você ajudou, Rafael? É... Eu tava sentindo muito Mas a... Era o tempo Não, né? É o primeiro parâmetro Melhor eu continuar aqui, né, João? Pontinha do pé aqui primeiro No chão É só direto com isso Segura aqui Você vai desistir com alguma Que ele vai fazer É... É... Isso aí É... Isso... É... É... Boa Não vira não, né? Não, vira não Ele é pra isso Ele é pra isso